No vídeo de hoje trouxemos duas bikes que se destacam por onde passam Ode 7.6 ou Sense Impact Race Se você quer saber qual das duas bikes talvez seja a melhor Fique com nós até o final do vídeo e descubra Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas Bom, dentro das nossas análises a gente já falou da Sense Impact Race ou já falou da 7.6 Porém nunca trouxemos um comparativo das duas top de linha de alumínio das marcas nacionais Ode e Sense Portanto no vídeo de hoje a gente vai fazer aquela análise bem completa Analisando componente por componente e te ajudando a escolher o que leva essa parada Se é a Sense Impact Race ou a Ode 7.6 Bom, vamos para o vídeo então Primeiro de tudo vamos falar claro dos quadros né São a parte principal que as empresas desenvolvem aqui no Brasil E aqui a gente vai ter uma grande diferença entre a material e em relação a geometria e também em relação a grafismo né Afinal de contas nossa Ode 7.6 ela vai vir com um quadro em alumínio 6061 triple butted Que são as três camadas distintas de alumínio em pontos específicos Então ela já vai ter o movimento de direção tupperhead E também já vai ser 148 milímetros na traseira Então é um eixo boost né Eixo passante Aqui a gente tem uma mudança na geometria que era mais conservadora Passando agora a ser uma geometria mais agressiva né Então a gente teve uma mudança aí a pedido da maior parte do público A Ode vem tentando fazer essas mudanças né E aí trouxe sim em 2022 Modelos que são um pouco mais agressivos Com ângulo de abertura de caixa um pouco maiores Já no caso da nossa Sense né A gente vai ter ela com um quadro em alumínio 6069 Já um pouquinho diferente da Ode né Onde é uma liga de alumínio um pouquinho diferente Com tratamento térmico também bem específico No passado tivemos problemas com os quadros da Sense Tendo problemas de trinco e tudo mais Porém a princípio né Esse problema foi sanado Hoje a gente já não ouve mais tantas reclamações por parte de usuários Em relação a essas novas ondas do quadro Que veio depois substituindo os antigos né DNA da Sense também já é mais racing né É uma bike que já por natureza é um pouco mais agressiva Sempre foi a pegada dela né Não teve grandes mudanças Então sempre foi uma pegada um pouco mais rápida Um pouco mais ágil pra essa bike aqui Falando então de componentes Nós vamos ter aqui duas suspensões bem distintas né No caso da nossa 7.6 Nós vamos ter uma Manitou Uma machete comp né Com 100mm de curso E eixo passante na dianteira E trava remota Essa trava remota é bacana Porque ela pode ser usada também na direita né Então se você tem um canote retrátil Quer mudar a posição da sua trava Você tem essas opções Como usuário né De Manitou Já tive a opção de utilizar essa bike A trava dela é um pouquinho mais dura Um pouquinho mais difícil de ser acionada em alguns momentos Ela precisa fazer o movimento do dedo né Você tem que puxar com um pouquinho mais de força Tá Então é um ponto bem específico aí Da suspensão Manitou Porém é uma suspensão muito boa Uma suspensão bem resistente né Que aguenta bastante a pancada E trabalha muito bem Características principais da Manitou É o fato de ter o arco invertido né Então o que que é esse arco invertido O arco invertido faz com que as canelas da suspensão Fiquem mais protegidas né Principalmente daquele barro Daquelas pedras que podem voltar no movimento da roda E também faz com que haja menos torção Mesmo em alta velocidade nas descidas Então isso faz com que a suspensão seja bem resistente Como eu citei Claro que torna ela um pouquinho mais pesada tá Em comparação direto aos RockShox A Manitou é um pouco mais pesada No caso da nossa Sense aqui Teremos uma RockShox modelo Recon Silver RL Então a RockShox tem uma gama um pouco maior de suspensões Um pouco maior de modelos né Então aqui tá entregando um modelo que também é 100mm de curso Também são um eixo passante boost São 115 na dianteira Com a trava um pouco mais fácil de ser acionada Outro ponto muito particular da RockShox ao meu ver Entra na sua maciez né Eu gosto bastante da RockShox Eu acho que ela é uma suspensão muito macia Que trabalha muito bem Corrigindo muito os desníveis do terreno né E aí entra naquela velha história A quem prefira a Manitou A quem prefira a RockShox neste caso aqui Então é muito particular de uso para uso A situação da trava da RockShox ela é um pouco mais limitada Ela fica na parte inferior do quadro Do guidão né Então não te permite fazer aquela troca como é a Manitou Porém ela é uma suspensão mais fácil de ser acionada Lembrando um pouco a Fox né Então é muito particular a questão da suspensão A gente basicamente vai ter um empate técnico aqui Em relação a parte de grupos né Nós temos aqui exatamente o mesmo grupo né A gente vai ver aqui então um SRAM GX Eagle Lunar 1052 nas duas bikes Porém com algumas pequenas diferenças de um modelo para outro Aqui no caso da nossa 7.6 nós vamos ter o câmbio Os passadores O passador perdão O cassete GX Eagle Lunar né Como eu citei 1052 que é o escalamento máximo E o pé de vela GX Eagle tá Esse GX Eagle faz com que esse pé de vela seja anodizado Seja nesse visual lunar né Um visual um pouco mais escuro Um pouco mais leve né Principalmente um pouco mais leve em relação a peso E também muito bonito Deixa um acabamento muito bacana Porém a Odd envia o pé de vela somente em um tamanho né Então a Odd 7.6 vai vir obrigatoriamente com um pé de vela de 175mm Certo? Já no caso da nossa Sense Nós vamos ter aqui o mesmo passador O mesmo câmbio E o mesmo cassete né Então a gente vai ter o PG-1275 Que é o 1052 da SRAM Porém com um pé de vela estilo Que é da própria SRAM também Porém ele não é aquele anodizado Ele não é aquele design um pouco mais moderno Vamos colocar assim E também um pouquinho mais pesado tá Outro detalhe Entra no fato de que a Sense Vai te oferecer dois tamanhos de pé de vela 170mm para bikes menores né P e M E um 75mm para bikes maiores né Então existe um pouquinho mais de cuidado Em relação ao tamanho do pé de vela Girando um pouco mais de alavanca Para quem está pedalando Ambos os grupos se utilizam da corrente GX De 12 velocidades né Então toda ele é um grupo fechado da SRAM Para a parte de componentes como a transmissão A gente não consegue ter grandes diferenças né As duas bikes vão trabalhar basicamente Com os mesmos grupos Porém já na parte de freios Nós temos uma bela de uma diferença No caso da nossa 7.6 Nós vamos ter SRAM Level TL né O conjuntinho de freios que vai vir nessa bike aqui Com rotores de 160mm dianteiros e traseiros tá Então a gente não tem grandes diferenças Em relação aos rotores Já no caso da nossa Sense Nós vamos ter freios Shimano MT501 Então aqui a gente vai ter freios Shimano Sendo utilizados num grupo SRAM de transmissão Então é aquela mistura que a Sense opta por fazer Esse freio é um freio bem bacana Com rotores RT54 De 180mm na dianteira Um rotor um pouco maior na dianteira E 160mm na traseira Te entregando aqui um pouco mais de poder de parada Esse freio né Essa maçaneta do conjunto Ele é aquela maçaneta mais curtinha Então acaba sendo mais fácil de encaixar na mão do ciclista Particularmente como eu citei né Eu já fui usuário de uma 7.6 Porém mandou 2021 Tá aparecendo aqui na tela pra vocês E hoje tenho o prazer de utilizar uma Sense Impact Race né Até a nível de conhecimento Pra poder realmente conhecer os equipamentos Eu gosto muito de fazer essas trocas Pra poder conhecer um pouco mais né Minha opinião é de que o freio Shimano Neste caso aqui ele trabalha muito bem Não que o SRAM não seja bom Porém aqui a gente tem um freio que é muito eficaz E o rotor de 180mm na dianteira Te dá bastante confiança Então às vezes tu dá aquela abusadinha Tu dá aquela descuidada na hora de fazer uma descida Você precisa de freios E eles estão ali no momento que você necessita Muito importante pra todo ciclista né Afinal de contas Potência sem poder de parada não é nada Pra parte de componente Nós temos uma grande diferença também Então aqui na nossa 7.6 a Odd opta por utilizar Um modelo de componente chamada Uma marca né Chamada ITM Que é uma marca italiana né Que vem desde a 7.2 se eu não me engano em diante Então toda a linha deles vai ser com esses componentes Te oferecendo aqui um guidão com 700mm de tamanho Já no caso da Sense Nós temos componentes da marca Sentec Com uma mesa integrada ao quadro né E o cabimento passando pela frente dessa mesa né Então interno pela parte dianteira Dois problemas que a gente tem aqui tá Um a tampa que prende essa mesa Ela pode cair com alguma facilidade Infelizmente E o segundo problema é o roteamento desses cabos internos Que muitas vezes pode esmagar os cabos Então é importante ter cuidado nesse aspecto né E claro Você acaba ficando um pouco mais refém da marca Pra fazer o seu bike fit né No caso da Odd a gente tem uma mesa um pouco mais padrão A gente consegue substituir ela com mais facilidade Diferente da Sense que é integrada ao quadro Então te torna um pouco mais limitado a escolher Mesas que são específicas pra essa bicicleta aqui Pra parte de rodas né A gente tem uma diferença bem grande aí A Sense se utiliza de aros de cubos Sem tec né Rolamentados Com os raios DT Swiss E os nipples Sapin né Da marca Sapin Já no caso da Odd A Odd se utiliza de cubos SRAM né E raios no caso de Nox com o aro Alex Dream MD 25 Que é o padrão que a Odd se utiliza em toda a sua linha de bike Speedwheel né Então aqui a gente tem uma diferença onde uma bike vai te oferecer um cubo um pouco mais simples Vamos colocar um cubo não tão conhecido Porém com raios e componentes como o aro um pouco melhores No caso da nossa 7.6 elas vão ter cubos da marca ISRAM Com aro um pouco mais simples né Acabam não tendo tanta diferença assim em relação ao modelo que vem na Sense Então a gente tem uma e outra bike te oferecendo alguns componentes com um pouquinho de diferença Que claro né Vai competir a você fazer a escolha do que é melhor ou o que é pior Pra parte de pneus Estamos aqui na Sense um Schwalbe né Modelo Racing Ray 29x2.5 com a banda marrom né Um pouquinho mais charmoso E no caso da Odd nós temos um Kenda Booster Pro 29x2.2 Neste caso o Schwalbe ele é um pneu que é superior em qualidade né Ele tem um grip muito bom E é um pneu que funciona muito bem depois que você aplica o tubeless nele né Ele é um pneu macio que tem bastante rolagem E claro é um pneu um pouco mais caro Não que o Kenda não seja bom Mas no caso aqui eu preferiria um Schwalbe em comparação direta E na parte de valores nós temos aqui exatamente a mesma casa de preço né Odd 7.6 e Sense Impact Race sendo comercializadas hoje é 13.990 reais Segundo o site de cada empresa Lembrando que já estamos em setembro de 2022 Esse é um valor médio dessas duas bicicletas Concorrentes vão trabalhar com a mesma faixa de valor Falando de bike stop de alumínio né A gente está falando de produtos bem conceituados das duas marcas Como vocês viram a gente vai ter algumas opções que vão ser melhores em uma bike E outras que vão ser melhores em outra né Então a gente vai considerar que a gente tem basicamente um empate técnico Minha opinião é que é legal conhecer né O importante eu acho que é pedalar Então se você tiver a oportunidade de ter uma 7.6 você vai ser feliz Assim como se você tiver uma Sense Impact Race você vai ser feliz também Tudo vai de acordo com aquilo que você prefere Daquilo que você vai se agradar mais né Então é muito particular essa escolha A gente espera que esse tipo de vídeo ajude vocês E fomente claro uma discussão sadia né Onde a gente possa estar dividindo um pouco mais as opiniões Trazendo mais amplitude de conceitos E claro né Com a dialética a gente vai a um ponto em comum né Que é um mundo um pouco melhor em relação ao pedal E aí todo mundo ganha né Fechou galera O vídeo de hoje ficou um pouco longo Mas a gente queria falar bastante dos componentes para vocês A gente espera que vocês tenham gostado E já sabem né Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam das suas bikes aqui Para quem não sabe né Nós somos patrocinados por uma empresa Que é a Benet Bike Shop Que trabalha tanto com a linha da Audi Quanto com a linha da Sense E utilizando o nosso cupom Que é o VimPelaEscola5 Além de vocês estarem apoiando o nosso trabalho Vocês também estarão ganhando um desconto bem especial Na hora de realizar a compra de qualquer um desses modelos E outros modelos que a empresa vende através do seu site Então não esqueçam né Utilizem o nosso cupom E ganhem 5% de desconto na hora de realizar a compra direto no site Fechou galera O vídeo de hoje era isso A gente agradece Valeu E até uma próxima E até a próxima